Johnson, discos Fazemos de loucos E começamos a nos atraçar Na hora do chegar pra lá Eu digo, nega, vem pra cá Esta gente prudente Jamais nos entenderá Quando anoitece E a novela desce sobre a vizinhança Escravizando Casais tranquilos e suas crianças Enquanto isso Eu e você Fazendo as coisas que são proibidas na TV Enquanto isso Eu e você Fazendo as coisas que são proibidas na TV Brigueiamos Bruguemos Deixemos Os vizinhos apartar Depois Nos Fazemos De loucos E começamos A nos abraçar Na hora do chegar pra lá Eu digo, nega, vem pra cá Esta gente prudente Jamais nos entenderá Quando anoitece E a novela desce sobre a vizinhança Escravizando Casais tranquilos e suas crianças Casais tranquilos e suas crianças Enquanto isso Eu e você Fazendo as coisas que são proibidas na TV Enquanto isso Eu e você Fazendo as coisas que são proibidas na TV Anoiteceu O segundo tempo é meu Anoiteceu É hora dos vagabundos Que nem eu E não há nada no mundo Que me deixe fora das luzes Que iluminam A magia das ruas vazias Mas o dia chegou E com ele chegaram os donos da rua Marginais da manhã Com uma pressa danada Inimigos da lua Perseguindo o sucesso Gerente do banco A casa no campo Com seguros de vida na mão Esperando a morte Sentados em frente da televisão E não há Anoiteceu O segundo tempo é meu Anoiteceu É hora dos vagabundos Que nem eu E não há nada no mundo Que me deixe fora das luzes Que iluminam A magia Das ruas vazias Mas o dia chegou Com seguros de vida na mão Esperando a morte Sentados em frente da televisão Com seguros de vida na mão Esperando a morte Sentados em frente da televisão E não há nada no mundo E não há nada no mundo E não há nada no mundo Eu não vim de longe Eu não sou um monge Eu não faço ioga Eu não sei de tudo Eu não estou em voga Eu não fico mudo Não sufoco o grito Eu não apregou Não aperfeiçou Eu nunca medito Eu estou na rua Eu não sou maldito E quem bebe, bebe a dor E quem joga, joga a dor Quem se agita, agita a dor Quem trabalha, engana a dor E quem bebe, bebe a dor E quem joga, joga a dor Quem se agita, agita a dor Quem trabalha, engana a dor Eu não vim de longe Eu não sou um monge Eu não sou um monge Eu não faço ioga Eu não sei de tudo Eu não estou em voga Eu não fico mudo Não sufoco o grito Eu não apregou Não aperfeiçou Eu nunca medito Eu nunca medito Eu estou na rua Eu não sou maldito E quem bebe, bebe a dor E quem joga, joga a dor Quem se agita, agita a dor Quem trabalha, engana a dor E quem bebe, bebe a dor E quem joga, joga a dor Quem se agita, agita a dor Quem trabalha, engana a dor E quem bebe, bebe a dor E quem joga, joga a dor E quem joga, joga, joga a dor E quem joga, joga a dor E quem joga, 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 pesa, gama, gente Esse grande batalhador No alto do muro, no meio do asfalto, no claro, no escuro, perdido nas grades É o último cantor E ninguém cala a sua voz Que corta, faca, fria Desafia a madrugada Esse grande batalhador Sem medo do aperto, com o peito na cerca, no centro da rinha, na quina de um canto De uma casa sem quintal Grita feroz contra um silêncio atroz Que cresce e caça Ameaça a nossa voz Resistente, ele firma no chão as esporas Põe o brigo no mundo e domina a aurora Apesar de ferido, ele investe cantando É o rei do terreiro, é um vingador Esse grande batalhador No alto do muro, no meio do asfalto, no claro, no escuro, perdido nas grades É o último cantor E ninguém cala a sua voz Que corta, faca, fria Desafia a madrugada Esse grande batalhador Sem medo do aperto, com o peito na cerca, no centro da rinha, na quina de um canto De uma casa sem quintal Grita feroz contra um silêncio atroz Que cresce e caça Ameaça a nossa voz Resistente, ele firma no chão as esporas Põe o brigo no mundo e domina a aurora Apesar de ferido, ele investe cantando É o rei do terreiro, é um vingador Esse grande batalhador Era um tempo de bandas e disparadas De vândalos nas madrugadas De alegrias e travessias e correrias desesperadas Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Dois dedos, dois dedos, dois dedos Uma bebida forte Dois medos, dois medos, dois medos Um da vida, outro da morte Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Era um tempo de bandas e disparadas De vândalos nas madrugadas De alegrias e travessias e correrias desesperadas Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo Dois medos, dois medos, dois medos Uma bebida forte Dois medos, dois medos, dois medos Um da vida, outro da morte Apesar do nervosismo, resta um pouco de cinismo 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 Amém. Por que será que eu ando triste por te adorar? Por que será que a vida insiste em se mostrar mais distraída dentro de um bar? Por que será que o nosso assunto já se acabou? Por que será que o que era junto se separou? Por que será que o que era muito se definiu? Por que será? Eu quantas vezes me sento à mesa de algum lugar Falando coisas só por falar Adiando a hora de te encontrar É muito triste Quando se sente Tudo morrer E ainda existe O amor guimente Para esconder Que o amor presente Não tem mais nada Para dizer Por que será Por que será Por que será E a loucura da noite Que ataca e confunde Os meus sentimentos As minhas vontades E o sossego que eu nego E o sossego que eu nego Me pega E me deixa tranquilo E o sossego que eu nego 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 que confunde os meus sentimentos, as minhas vontades e o sossego que eu nego, me pegue e me deixa tranquilo, com a cabeça fria ver você dormir, a minha agonia. Passou. Pela décima vez, não se fala mais nisso, eu já estou de saída, venho te acordar, vamos ao cinema, e os meus nervos, a raiva que eu tenho, me deixa maluco, com a cabeça quente, de você chegar, a minha agonia, voltou, o que é que eu vou fazer, tanta teimosia, passou. Voltou, todo o carinho. Eu preciso dizer que eu prefiro o sol queimando. Eu preciso dizer que eu prefiro a chuva molhando. Eu preciso dizer que eu não aguento mais este mormaço, e o que eu faço é resistir, pra não deixar cair, e um dia poder ver meu povo sorrir. Só não vou decidir, pois não gosto de agir sozinho, vou juntar outros mais, que é como se faz, chorinho. Eu preciso dizer que eu não aguento mais este mormaço, e o que eu faço é resistir, em volta da mesa, com toda certeza nesse mesmo bar, vão passar os perigos, os caros amigos, vão poder cantar. Eu preciso dizer que eu não aguento mais este mormaço, e o que eu faço é resistir, pra não deixar cair, e um dia poder ver meu povo sorrir. Só não vou decidir, pois não gosto de agir sozinho, vou juntar outros mais, que é como se faz, chorinho. Vão passar os perigos, e os caros amigos, vão poder cantar. Eu preciso dizer que eu prefiro o sol queimando, eu preciso dizer que eu prefiro a chuva molhando, eu preciso dizer que eu não aguento mais este mormaço, e o que eu faço é resistir, Resistir pra não deixar cair E um dia poder ver meu povo sorrir Quem tem noção da batalha Não fala muito e desconfia do brilho Não é daqueles que pensam Que antigamente é que era bom Que ficam só ameaçando E vivem se escondendo E atrasando o tempo E esquecendo as perdas E disfarçando o medo E apertando o nó Quem tem noção da batalha Perdoa a falha E percebe a centelha Não se atenha ao detalhe De que o fogo ainda não pegou Dá valor àquele que tentou Dar mais calor A luta Sem se afastar da roda Sem lamentar as perdas E que encarou o medo E que encarou o medo Pra desatar o nó Quem tem noção da batalha Quem tem noção da batalha Perdoa a falha E percebe a centelha Não se atenha ao detalhe De que o fogo ainda não pegou De que o fogo ainda não pegou Dá valor àquele que tentou Dar mais calor A luta Sem se afastar da roda Sem lamentar as perdas E que encarou o medo Pra desatar o nó A febre ferme na noite Doença que dá e passa E tome muita cachaça E coma toda desgraça Que o fogo apaga a vergonha Que rola na sua face Os cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Os cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Mataram meu desespero Mostraram minha coragem O gelo já virou água E a mágoa uma bandeira Tristezas não pagam dívida Promessas não me comovem Os cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Os cães que ladram nas ruas Os cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Os cães que ladram nas ruas Os cães que ladram nas ruas Não Os cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Os cães que ladram nas ruas Não Não estão ali por acaso 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 Os cães que ladram nas ruas O cães que ladram nas ruas Não estão ali por acaso Os cães que ladram nas ruas O cães que ladram nas ruas De um pressentimento, em nome dos amantes, em nome dos amantes, De um pressentimento, em nome dos amantes, em nome dos amantes, De um pressentimento... Boa noite, morte. E eu só digo boa noite, porque não vivo, de dia, vivo na boemia, E sei que você anda, me procurando, e quero ter um encontro com você, Para eliminar, para lhe explicar, Que você tem, que me adiar, A vida que você, quer me tirar, Eu descobri, tarde demais, Morte, vamos fazer um acordo, Me dê um beijo, e vá-se embora, Faz de conta que eu não preciso morrer, Já virei santo. Boa noite, morte. Boa noite, morte. E eu só digo boa noite, porque não vivo, de dia, Vivo na boemia, E sei que você anda, me procurando, E quero ter um encontro, com você, Para eliminar, para lhe explicar, Que você tem, que me adiar, A vida que você, quer me tirar, Eu descobri, tarde demais, Morte, vamos fazer um acordo, Me dê um beijo, e vá-se embora, Faz de conta que eu não preciso morrer, Já virei santo. Morte, vamos fazer um acordo, Me dê um beijo, e vá-se embora, Faz de conta que eu não preciso morrer, Já virei santo. Já virei santo. Já virei santo.